Eu tava com síndrome de pânico depois do encontro com o Eduzão lá. Eu não queria nem sair de casa, assim, só queria ele surfar e... As pessoas não iam querer ver aquele cara deplorável, né, que ficou construído depois, né. Quando eu enxerguei, assim como me enxergavam, aí eu quis sumir, mano. Hoje é qualquer dia pra você tá vendo talvez esse podcast numa terça, talvez. De madrugada. Porque, aliás, eu vou pedir um negócio pra vocês. Eu, como sou o cara que já frequentou todos os podcasts do Brasil, eu peço um negócio pra você, compartilhe o podcast. Pega esse podcast aqui, ó, o link. Fala, cara, olha que maior papo que eu vi na vida. E vai passando, que eu quero bombar esse podcast aqui. E eu tô pra me encontrar com o Maurício já faz uns 5 anos. Eu fiquei um tempo meio traumatizado, ele me convidou. E eu tava com síndrome de pânico depois do encontro com o Eduzão lá. Que já tá tudo bem também. Síndrome de pânico literalmente, né. Síndrome do pânico e de pânico. Eu não queria nem sair de casa, assim, só queria ele surfar. E, antes de televisão, eu achava que eu tinha que dar um descanso mesmo. Que as pessoas não iam querer ver aquele cara deplorável, né. Que ficou construído depois, né. Quando eu enxerguei, assim como me enxergavam, aí eu quis sumir, mano. Porque antes eu não sabia o que era o personagem. E aí eu falo, peraí, cara, deixa eu entender. Por que eu não trabalho mais? Por que as pessoas não curtem minhas fotos no Insta dos Meus Colegas a Mais todos? Preciso entender. E aí, entendi. Mas eu acho que a gente precisa do Théo Becker, velho. De verdade. Eu acho que você é uma figura misteriosa, Théo. As pessoas não... Eu tava falando isso pra você. As pessoas querem entender quem é você. Esse castelo. Cadê o castelo do Théo Becker? A galera quer saber quem é você. Eu fiquei rancoroso. Eu não sou... Era mais aquele cara feliz que eu era. Quando eu comecei a explicar, explicar o que aconteceu, eu comecei a ficar um cara meio amargo, né. E sofrido, né. Porque era difícil acordar. Tô dormindo, tô sonhando, tá tudo bem. Quando eu acordo e vou pra realidade, aí parece que começa um pesadinho. Mas não é uma coisa meio da internet, talvez, assim, dessa parada toda, assim, de... É muito engraçado. Não é uma entrevista minha do Théo. A gente tá batendo um papo. É isso. Isso é um podcast. Você que tá a primeira vez vendo. A gente tá batendo um papo aqui entre nós quatro. O B.A. Ele vai ficar ali só parado bebendo. Ele vai ficar ali só parado bebendo.